Pouco sal, menos açúcar e nenhuma gordura. É o que promete os alimentos saudáveis disponíveis nas prateleiras das lojas de produtos naturais. Mas quem é esse consumidor que está mais preocupado com a saúde hoje? Hoje o meu público são pessoas bem divididas, ou seja, são os atletas, os intolerantes a glúten e lactose e quem procura realmente o bem-estar, saúde e amigadecimento. Dos 100 itens de produtos que mais tem saída nessa loja, estão os shakes, farinha composta de fibras, a fruta e cápsulas Goodberry e, claro, as barrinhas de cereais. Para essa nutricionista, a preocupação com a estética também pesa na hora de escolher o que vai ser consumido. As fibras estão entre os alimentos mais indicados por ela. As fibras, de modo geral, elas ajudam bastante na absorção de nutrientes, no intestino também, para proliferar as bactérias boas, que são os probióticos. Então, as fibras, de modo geral, são muito boas. Os restaurantes vegetarianos são a opção para quem está em busca de vida mais saudável. Arroz integral, verduras, frutas e sobremesa diet. Carne animal aqui nem pensar. Até o quibe é de soja. E a clientela só aumenta. A prova disso é essa pequena sala onde funcionava o restaurante quando foi inaugurado. A freguesia cresceu e o local teve que ser ampliado. Então, para mim, a alimentação é fundamental. Ela é sagrada e eu acredito que esse restaurante aqui me oferece isso. Cerca de 400 refeições são servidas diariamente. E a tendência é aumentar. A dona do negócio agradece. Todo mundo está mais preocupado, tanto com o corpo, tanto com a saúde. Então, eles estão querendo uma linha mais natural e isso faz muito bem para a gente também.